Tô falando pra você que tem MC que é embaçado, que não dá vontade de rimar contra, mas aí o negócio é cair pra ver o circo pegar fogo, né? Vamos na nossa lista dos salves aqui, ó, muito importante, porque é o seguinte, geralmente esses MCs eles vão rimando e vão eliminando os MCs como se fosse mancha, sabe aquele produto, Venisha? O primeiro salve que eu vou mandar aqui, ó, hoje diretamente é pra Jennifer, satisfação Jennifer, tamo junto até o fim, por isso que depois dela o salve vai direto aqui, ó, pro Bartzinho, tamo junto aí meu camarada. Só pra separar quem é e quem não é veloz, logo depois do batizinho o salve vai direto pro Cubo Foz, então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Tudo posso, ele não revolve, pois o estadual é nosso, sabe porquê? Que eu mando bem? Tem flow, tem rima, ou seja, tudo que você não tem. Tem tudo, então você deixa no meu peito, só pra fazer freestyle e eu faço direito. Ganhou o estadual roubado e treme, e jogou o nacional para os braços da KM. Meu Deus, Barreto não achou que foi roubado, lembro de algum lugar do advogado do diabo. Desafiei o diabo e cê vai se p***, pois eu tô doido pra matar e tu doido pra morrer. E essa é a rima do representante do nacional, tá vendo? Cê fala muito, mas cê toma um pau. Esse é que eu tenho papo pra tu, se eu volvo o estadual, agora cê tem preso, enfia no teu p***. Mas que comparação engraçada, porque se tu tirou o copão esse p***, arruma nada. Olha o copão, ele tá na minha mão. Agora me diga, cadê o tubarão? Aí tá vim, você tem que se p***. Já derrubei meu copo, agora é você. Oh, 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 oh. Igualzinho fez com ele, mas não manda nada, por isso se assemelhe. Tipo de MC que não aprendam na Lilith. Se pisar em cima de mina, com certeza vai se f***. Cê não avança, cê não viu que seu parceiro jogou álcool em criança? Na moral, nessa plateia, cê tá de tocar laranja e cê te toca nas ideias. Só que na batidinha você não tem disciplina. Ele joga álcool e eu jogo dose de rima. Sabe a diferença que você é inabalável? A diferença entre esse lixo é que ele é reciclável. Pra você, parceiro, essa é hora da revanche. Você é fraco, parceiro. Nisso eu não trabalho. Eu não corro pra criança porque ela e diz que a mulher... Tá ligado, meu parceiro? Agora eu já vou matar ela. E tá ligado, eu sou verdadeiro. Ragnarok, lembro de God of War. Essa é hora da revanche. Não, na verdade eu sou loco e nasci humano, mas me tornei gigante. Esses caras me atacaram, eu não podia responder. Agora eles correram, pois não tem o que dizer. Falou do meu copão, vai os três... E me traga outra dose de um whisky S-Bum. É, nossa, pagode idiota. É a dose que serve consolação pra sua derrota. Ele gosta de fumar, ele gosta de beber. Até o whisky no seu copo é mais forte que você. O whisky no meu porte não é mais forte que eu. Ele tá aqui no meu porte e ele me fortaleceu. Ele falou da minha dose, eu joguei ela a CV. Agora eu tô sem o copo, não tem nada pra dizer. Aê, rapaziada, calma, eu tô no palco. Tá nervoso, vocês viram os efeitos? Quando o cara, ele fica sem álcool, então ele ficou sem beber. Pra isso não dá pedra no rim. Se a bebida é whisky, faz 12 anos que o AJ tá mandando rima ruim. É, vocês viram quando o cara... Vou jogar no lugarinho que eu vim só aqui pra te dar uma surra. Aê, aê, aê. Passa ele. Passa ele. Vai ter ele, cara. De novo, essa sua ideia ruim eu já confiso. Sobre pai, vira, vai, cante, que eu troco o disco. Você tá me batendo, eu sou massa legal demais. Sou igual massa de pão, me bate que eu cresço mais. Você tá me batendo, eu vim aqui pra bater. Por isso eu venho para amassar você. Eu não sou padeiro, mas cada vez que eu componho, Todo mundo acha massa e eu tô fabricando o sonho. Entende? É tão diferente, eu faço assim. Como um padeiro, hoje cê fanece, puta bem. É, e como um doce, faço improvisação. Eu sou igual rapadura, é doce, não é mole não. É? Palmas, 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 palmas. Jurado, gente. Você acha que foi rima? Você não desanima? Você não... Não, não, nada. E o que eu percebi que isso é só? Mas eu tô à toa, pra mim isso é piada. Sei que eu estava aposentado, mas tem um legado. E ele tá fazendo R.A.P. Procê ver, de até cinco anos parado, tem muito mais história do que você. Você não manda bem, eu te atropelo, eu te bom trem. Fui dia, eu sou tipo menos, você vai morrer quando escutá-lo, quem, quem? Sabe qual é um problema, meu parceiro? Eu não tenho história, eu tenho história na batida. Aí nem história. Leste é aldeia, ganói do chão, não é uma gentilessique. Ei, 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 ei. Fim de uma declarada, tem um burra, senhora. Você tá do medo de passar, tem alguém sempre ganhou. Eu tô na tua frente agora, vão separar de Bênus, né? Por isso que eu peço, verso a rainha, bang. É que o cabelo do Bênus é meu bem. Eu vou pintar o meu também depois que eu arranco até o sangue. Você tem história na Leste? Você tem que falar no que é, eu faço assim. Tem uma história na Leste, na Norte, na aldeia, e você nunca ganhou de mim. Você é um ataque por isso que agora, sabe o que é escanto? Vou ganhar uma batalha e sinto Bênus, diferente de você, eu não vivo mais com a dos outros. Oi, 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 oi. Para de falar da vida, não entender o que é trajetória. A questão é rima na batida. Eu percebi, Felipe, se eu parei em tomar miragens. Você gaga usou na frente de um homem de maquiagem. O que é, oi, 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 oi. Eu estou pensando que você não é ligera. Eu quero se ligera, mas não vou te deixo com o legado. Acho que vocês, com inveja, depois da batalha ele te ensina a fazer delineado. Por isso que agora, eu digo uma batida. Porque ele fez uma batalha, você nunca fez na vida. Ele nunca fez na vida Mas de frente você não enfeite Porque eu tô nessa batida Eu sei que a maquiagem Ajuda a autoestima Você ensina o tremeado Eu te ensino a fazer rima É o pior MC do ano Esse é o troféu desse garoto O seu troféu melhor engança Com o pau dos outros O que ele fez na batalha Eu não faço na vida É porque a minha história no rap E não é só like e curtida Tá bom, eu vou pegar um troféu pra ti Nem merece um troféu Nunca foi MC Mas eu vou batendo Vocês falam que me batam em outra quebrada Por isso eu vim de busca na sua Pra te mostrar que você nunca foi nada Ei, tudo bem Será que na minha frente você sabe quem foca? Até porque eu não gosto culpa dos lados E eu gosto com a minha própria chanta Eu tenho emo de nome Eu não sou ninguém Olha que ridículo Eu conheço o 2x0 O nome do meu título Gol, 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 gol e gol Minha cima é tanto fogo Não apaga nem com mangueira Como escola de samba E agora você cai Se é samba, eu te expulso pra sua casa, cê vai, vai Realmente, é porque eu sou campeão Pra minha casa eu vou, vou, com muita satisfação Sua vitória não existe, pois hoje não persiste Amor, cidade alegre, pena que o Tavi triste Pois eu vou mandar bem, o Tavi não tá triste Aqui eu vou além, eu falei sobre vai, vai E falei sobre bandeira, é, cê perde na pincheira Só que você não tem nenhum contexto, mano então chama seu parentesco Porque uma batalha é como um enredo carnavalesco Porque eu sou nota 10 em harmonia Matando MC que só vive de fantasia Eu vivo de fantasia, te mando pra PQP Guiando você viaja como fosse CVC Porque hoje eu vou rimar, vim já para te matar Meu parentesco é a Ru, Rap é meu DNA É a Ru, Rap é o seu DNA Então eu sou o seu pai, eu sou o Kendrick Lavar Isso era o carnaval, eu te botei pra dançar Porque eu sou o Mohamed, eu sou o mestre falar É, mas eu mando o improvisado Quer falar, mas nesse jogo sou eu que sou bugado Você não é o Kendrick Lamar, você é a Cotilde Kendrick Lamar, sente-se, se mantém humilde Bate palma, meu irmão Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro, cê só repara Que a hipocrisia tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida e tá fazendo o mesmo erro Que ele já fazia apontando o cara Aê, cê não entendeu, parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o trap lá do Ico Igu Sabe que é de uns dias que ele tá roubando as minhas Fácil cê falar, mas é difícil fazer Falou que geral conhece até o Gordinho Chorão Faz sentido, cê, que geral conhece até o Brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece a cara do Gordinho Chorão Chorando dentro do ringue porque ganhou 20 mil Carteirada tá em dia Pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira Pois o lobo veio e ele tá de barriga vazia Mastigando MCs, eu tenho azia Eu cuspo, sem heresia Eu sou o Jonga, pra todo iluminado precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas, cê não passa de uma soma E você, tia, eu não sei o que E mano com essa cara feia Aê, parceiro, cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece de barriga cheia Mano, eu bebo uma água, me hidratar Aê, parceiro, eu bato onde a hidratar Porque é tipo movimento cultural Eles arrancam nossa cabeça e nasce duas no lugar A noite mais escura perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela até o amanhecer Você não tá vendo que eu faço o hip hop Por isso que é o meio fio Então você que ganha um vinte mil Encosta com mais dois esse ano Que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase Quer pra eu saber se você é mesmo tudo isso Ou se você só desenrola no papo de maquiagem O papo do resto Cê falou, cê tá reclamando Tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Parabéns, parabéns, parabéns E eu tinha medo de você alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Seu fantasma do passado que já não me assusta mais Cê tá reclamando, venho pra bater E por isso, mano, eu sou tipo tio-fio Eu tô te batendo, mano, é tipo piu-piu Igual a sua gaga, eu tô tipo piu-piu Você não consegue o outro, eu tô tipo piu-piu Por isso tá ligado que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo piu-piu E cê tá dando um sapo Eu sou tipo naruto com o alto e rima na sua cara Parabéns, parabéns, parabéns Você tá entendendo Eu bato, na cara, tudo fraco O papo, você nunca aguenta De saco, na frente, agora, aqui Eu conto o papo, te amasso Você nunca aqui vai conseguir Aí eu papo neto, mano, tô disfarça Se você quer rima, concluir, tá vim em si Vem com ideia boa e não trocar filho sem graça Bora, 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 bora Bora, bora, bora Tipo piu-piu Você amarela, mano, tipo piu-piu O canto vai cima e gera mil piu-piu Arranca o seu crânio tipo piu-piu Mais pensado na guima do que piu-piu É por isso que eu não quero que nem um piu Você sabe, meu mano, faz o que eu queria Fala da minha história, mas em minha história Você nem existiria Você sabe, mano, que agora é sensinismo Eu sei igual massa de bolo Quanto mais bate, mais cresce Então hoje eu derrubo sua essência de gigantismo Sem trocadilho Cante, digita, não é cita? Se meu trocadilho é sem graça, ultrapassado Por que que você me imita? Para, repara Sabi, pai, tô Eu não falei de pais espilhos E nem falei de disco Mas já é das antigas, então sempre fui o disco Aí, bate palma E aí, quebrada, muito boa noite Se você é MC, beleza Mas se você não é MC, imagina um MC que você não queria rimar contra Com certeza dá pra imaginar, né? Só de você saber, de você olhar aí Você já tem uma noção E meu, hoje a gente separou esse conteúdo pra vocês Os MCs que ninguém queria rimar contra Eu tenho alguns MCs que eu respeito Que se eu estiver na batalha e ouvir o nome deles Eu já respeito mais, já piso fogo Com certeza isso existe muito por aí Então muito obrigado pela presença de vocês Já deixou o like aqui? Muito obrigado Se sim, se não Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto